Olá, minhas roscas de canela! Sabem o que é uma rosca de canela? É assim uma coisa em forma de rosca, com sabor em forma de canela. Penso que ficámos na mesma, mas penso que temos de avançar. Bem, eu gostava de dedicar agora, parte da minha vida, a uma coisa que as pessoas pensam Epá, ao Bruno, isto não tem interesse nenhum. Mas depois, na hora H, pensam Epá, afinal isto tem muitíssimo interesse. Se pudera, pois se o Bruninho é uma entidade superior, pensam em vocês. Então o que se passa é o seguinte, há que facilitar a vida a quem tem que encetar um rolo de papel higiênico e não tem jeitinho de mãos. Porque uma pessoa, para acabar um rolo de papel higiênico, não precisa de um doutoramento. Agora, para encetar o rolinho, então aí já a música é outra, porque aquela é uma pessoa que puxa um bocadinho e o que é que vem? Não, vem uma farripa fininha de papel. O que é ótimo se fosse para limpar o rabo a escravelhos. Agora, sendo para humanos, tendo em conta que o rabo é consideravelmente maior, aquilo fica um pouco a chinhaque, hein? Depois uma pessoa acha que é esperta e tenta começar a tirar papel de outro ponto de partida. Pensa, ah não, estou a começar por aqui. E faz mais uma farripa de papel. O que faz com que agora sejam duas farripas de papel a serem desenroladas a alta velocidade, lado a lado? Parece um grande prémio de Fórmula 1 de farripas renova. Depois lá enfiamos o dedo pelo meio, assim na perpendicular, à farripa, e arrastamos para trás, ou seja, recuamos até ao ponto de partida para descolar aquilo tudo por igual. Agora, uma pessoa que tem as calças pelos tornozelos tem lucidez para isto tudo? Não tem não, senhor. Ainda por cima, porque a perna já está a ficar adormente porque estivemos lá mais tempo do que devíamos. É preciso ter muita atenção para não nos levantarmos, falhar a perna e irmos com os queixos à luaça do lavatório. Não é o tipo de ferida que uma pessoa queira. Ah, então, Bruno, o que é que é isso no queixo? Foi a jogar à bola? Foi a treinar no ginásio? Fui a andar à porrada com um lenhador de leiria? Ah, não, não. Fui eu que fiz cocó. E depois de ter acabado, fiquei lá só por dar-me a saber a bem ter o rabinho encaixado. E quando me levantei esta perna, esta aqui, que aqui vês, parecia que estava com piquinhos e parecia que era de borracha ou o que era, vai daí e espetei os queixos na luaça do lavatório que foi uma beleza. Ah, então, adeus e boa tarde. Pronto. Não é assim. Já para não falar das pessoas que deixam o rabo encaixado e puxam o autoculismo, só para sentir o espechar da água. Epá, não, não. E o espechar ali ainda com restos e as WC-pato. Então tem um WC-pato de entrar-vos pelo rabo e está tudo bem? É uma espécie de chafariz de... O que é aquilo? Para que é que te parem? Bem, isto não é grande assunto, mas também, já agora, para deitar a parte dentro do rolo quando ele acaba, é a mesma coisa. Fica lá a fazer... Deitem logo, porque fica lá a fazer de escultura surrealista em cima do autoculismo até que alguém se lembre que aquilo, afinal, é lixo. Portanto, estamos resolvidos? Espero que sim. Agora vou então aqui começar a escrever um texto sobre pessoas que tratam as outras por... Oh, filha! Mas esse vai demorar mais porque tenho que tomar um calmante para cavalos antes. Adeus!